DJ Eduardo, o venenoso da saudade, com a sua sequência venenosa. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Tô querendo encontrar um homem romântico. Que me mande flores e bilhetes românticos. Não precisa ser um Alain Delon, não precisa ser tão lindo assim. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Bora começar, Charlie! Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas qualidades. E encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar na loteria. E aí, Dudu? Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. E aí, Dudu? Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. E aí, Dudu? Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. E aí, Dudu? Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal, aquele patel, que me dê muito amor e viva só pra mim. E aí? Relembra tudo aí! Nossos corpos roladinhos, suadinhos de prazer, amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher, amor. Me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Quero, quero tanto ter você pra mim. Você pra mim. Vida, minha vida, vida minha sim. Uou, 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 dono dos meus sonhos, toda inspiração. Como é que é, Dudu? Uma cernura que há em teu olhar, tua alegria que me faz cantar. Eu quero ser escrava desse teu amor, faço tudo por você porque eu estou. Como é que é? Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá de... Começando, César Conveniência, com o Rosão. Foi por amor. E aí, Dudu? Foi por amor. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. Oi! Por favor, querida, dê a minha vida. Eu não vivo sem você. Uhul! Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor. Maninho, o cara tá aqui, seu Elton. Nessa paixão. Galera do aeroporto. Foi por amor. E aí? Foi por amor. Foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil de esquecer. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver, não. Por favor, querida, dê a minha vida. Eu não vivo sem você. Dá-lhe mais uma aí! Já vim montada em seu alassão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um monstro grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Traçando sopa, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Traçando sopa, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tenho chance pra dançar com ela? Minha timidez não deixe me encostar Pera, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Junto com a forma saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um cora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar A som do forró saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um cora em você Quando eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira namorada Foi engraçado o namoro meu e dela Eu conversava e ela não dizia nada Dei um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela de ver seu nome pra mim Ela fechou os olhos e tocou a boca E de voz louca começou dizendo assim Comecei a rir e ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela de ver seu nome direito Ela fucile e começou soluçando E aquela sequência de forró Conheci logo que ela vinha me bater Já tem aquela saudade legal pra você Tem aquele arrocha, aquela marcante Tem que tirar o chapéu pra quadra julhina né Falei pra ela, vou ali comprar cigarro Ela nervosa me falou Vá, 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 vá Meu, 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 que 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 Quiririribudu Que gairo no cutu, totu, uma, vai já já Falei pra ela, diga seu nome outra vez Ela zangada me empurrou Pera que o povo Se entulhou, se estipou E fez carenta Muito nervosa começou a dizer de novo Sossô, bebê, bebê, bebê Né, me bibi da, tatá A papapapa, para ele se cidadá 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 O sossô, porra, me inscita, tá, 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 tá Agora ficou bom, agora tá bonita, é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Brinquito. O Chico Rola é um velho assanhado, se tem mulher bonita o velho já tá de lado. Quando ele chega todo mundo dá um itara, chegou o Chico Rola no forró do Zé Brinquito. Agora ficou bom, agora tá bonita, é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Brinquito. Agora ficou bom, agora tá bonita, é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Brinquito. E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bando do forró Agora ficou bom, agora tá bonita É que chegou o Chico rolando o forró do Zé Briguito Agora ficou bom, agora tá bonita É que chegou o Chico rolando o forró do Zé Briguito O Chico Rua é um velho assanhado Se vem mulher bonita, o velho já tá de lado Quando ele chega, todo mundo dá no litoral É que chegou o Chico rolando o forró do Zé Briguito Agora ficou bom, agora tá bonita É que chegou o Chico rolando o forró do Zé Briguito Agora ficou bom, agora tá bonita É que chegou o Chico rolando o forró do Zé Briguito É a boa noite do forró E aí, Dudu? Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão O redor de uma paixão O redor de uma paixão que nunca veio me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Veito um pássaro sem ninho Sem lugar onde posar Por isso enquanto eu pensar que essa paixão Que feriu meu coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Porque só me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor Porque só me machucou Nunca mais eu quero amar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Bota lança, bota lança É bonde, é bonde, é bonde do forró Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão O redor de uma paixão que nunca vem me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Veito um pássaro sem ninho Sem lugar onde posar Por isso enquanto eu pensar que essa paixão Que feriu meu coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro Que esse amor foi que só me machucou Porrozão, se usa a conveniência Pra você relembrar Sabadão Dudu! Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, eu sabia que isso existia O amor tão lindo só você e eu Cuida de quem Baby, te ampa demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Júnior Plataforma tá na área Ilha Rizzo Lake, vem pegando junto Para pra cima, garoto César Conveniço, é Sabadão, como é que é? Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Quatro agudina, Dudu César Vi, um cachaceiro, desce de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Cujo um Chico Vida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Servia de magação Fofona, 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 fofom Fofona, fofona, fofom Fofona, 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 fofom A poeira vai botando, os caba, bebe, gritando Desentou com o jitubom Fofona, 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 fofom Fofona, 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 fofom Fofona, 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 fofom A poeira vai botando, os caba, bebe, gritando Desentou com o jitubom Bora, patroa Amiga Natália Já tá na área, né? Cabecora Natália Ela é a Érica, né, rapaz? Caramba Fofona, fofona, fofom Fofona, 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 fofom A poeira vai botando, os caba, bebe, gritando Desentou com o jitubom Fofona, 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 fofom Fofona, 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 fofom Fofona, 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 fofom A poeira vai botando, os caba, bebe, gritando Desentou com o jitubom Fofona, 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 fofona Acabado e lhe fechado, mas a música não saía O triângulo era um arame e a facada não tinha Sabo, mas sem compasso, irrito e ninguém ouvia Pois o coro era rasgado e fogo agarrado Sem saber pra onde ia Fofona, 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 fofom A poeira vai botando, os caba, bebe, gritando Desentou com o jitubom Vai, Nascar, Languinho Fofona, 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 fofom Pô, 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 a poeira levantando, os cababepo gritando, isso é dobo de tubo, vai sax, ô cababou O vento sacode e levanta a poeira, espalha o lixo e transforma E aí, Alton? Começa a barreira sujeira da terra, atinçando fogo pra tudo queimar Batendo com força a castiga do sujo, sujando a quem quer ser limpo demais Sobrando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe mais Como é que é? Vendo o norte, professor, vendo o norte Já já aquela saudade pra você que dá valor Te cheiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor Subindo um ano, veio um cara pra me falar Corona, preste atenção, toma um pau pra te cheirar Eu peguei cor de pia, aquela confusão O motorista me falou, isso é difurbação Mas a cabeça dele parecia um zé de mim Tudo que falava, olhava pra mim Ele era careca e usava o mentidão Quando ele falava, era aquela confusão Rari Krishna e Rari Krishna Rari, Rari, Rari Krishna Rari Krishna e Rari Krishna Rari, 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 Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Natália Erika Supermercado Cidade, é o nome da emoção Já tô na área Pode pedir Tudo na conta do Ramon Meu parceiro Maico também A Dona Cláudia E a Vânia Dá aquela saudade pra você Padre Julina Oi, 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 oi Rari Krishna e Rari Krishna Rari, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari, Rari, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna Rari Krishna, Rari Krishna A vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro da noite de redação E o Forrozão, nosso Benedito, Júnior Platafão É um trabalho pesado Mio Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro No outro sábado Vai! Pra reunir mulher e filho, como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Pra mandar uma chuva para a terra molhar Para acabar com uma seita no Ceará Pra reunir mulher e filho, como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar Pra mandar uma chuva para a terra molhar Para acabar com uma seita no Ceará Como é que é, Dudu? Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção E ver tanta fatura lá no seu sertão Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção E ver tanta fatura lá no seu sertão O sertanejo de alegria chora de emoção E o sertanejo de alegria chora de emoção E o sertanejo de alegria chora de emoção Quer ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como vejo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vê o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Nossa quadra Julina aqui no César convence É melhor ser triste assim Já tem aquela saudade que você dá valor Deixa comigo Pois felicidade em mim é teu amor Que é mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo de outro amor Como vejo que essa praia deu no mar Tudo que você me pediu eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Com carinho, com muito amor Eu dou, eu dou, eu dou Tudo que você me pediu eu dou Eu dou, eu dou, eu dou De dar tudo pra ela Com carinho, com muito amor Depois que ela fecha as pernas Já era O Elton Coutilha né mesmo Com carinho, com um carro pra passear Dando um cercão com seus irmãos E aí, é o Tutubá Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual àquela Que foi embora e me deixou E aí Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual àquela Que foi embora e me deixou A festa tava boa Na casa do velho Inácio Não havia embaraço Todo mundo a balançar O sanfoneio Na safona Casticando E machucando Os oito baixos Sem parar O velho Inácio Que era o dono do salão Fazia exibição Para o povo apreciar E todo mundo Quero imitar o velho Porque o velho Era o maior Como é que é? Todo mundo balançava Com o velho Todo mundo Com o velho a balançar Todo mundo balançava Com o velho Todo mundo Com o velho a balançar Já era madrugada E o forró continuava De todo canto Chegava a gente Para apreciar O balançado Que o velho Inácio Fazia Ninguém podia Ficar olhando Sem dançar Mas de repente Apagaram o lampião Pois na escuridão Começaram a reclamar Porque queriam O que o velho fazia Porque o velho Era o maior No balançar Todo mundo Balançava Com o velho Todo mundo Com o velho a balançar Todo mundo Balançava Com o velho Todo mundo Com o velho a balançar A festa tava boa Na casa do velho Inácio Não havia embaraço Todo mundo A balançar O sanfoneiro Na sanfona Castigando E machucando Os oito baixos Sem parar O velho Inácio Que era o dono Do salão Fazia exibição Para o povo apreciar E todo mundo Querem limitar O velho Pegando aquele clima legal Aqui Oi César Coveninense Sabadão Nossa quadra Todo mundo Balançava com o velho E todo mundo Com o velho a balançar Já era um truco A esposa Toda curava Que todo canto Chegava A gente não parava Se eu já era o balançar Que era o dinheiro Fazia exibido O dia Ficar olhando Se a pensar Mas de repente Apagaram o avião Faz tanto tempo Que eu não te vejo Se o meu desejo Encontrar você E essa lembrança De um sorriso lindo E o meu carinho É só pra você Faz tanto tempo Que eu não lhe vejo Se o meu desejo Encontrar você E essa lembrança De um sorriso lindo Luiz e a Rita Chegando junto Menina Oi Menina Oi Menina Oi Não consigo te esquecer Menina 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 A beleza é você Menina 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 Não consigo te esquecer Menina 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 A beleza é você A beleza é você Ela é morena Cor de canela Como a natureza Bela Lua e sol Iluminando meu coração Com a força mais bonita De uma canção Iluminando meu coração Com a força mais bonita De uma canção Menina Menina Não consigo te esquecer Menina 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 A beleza é você Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a Jasmine Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a Jasmine Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela De madrugada Como é que é? E de madrugada Abri a porta e a janela Pra te ver Mas não deu em nada A flor morena Já sumiu no alvorecer E de madrugada Abri a porta e a janela Pra te ver Mas não deu em nada A flor morena Já sumiu no alvorecer Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a Jasmine Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a Jasmine Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim E de madrugada E de madrugada Abri a porta e a janela Pra te ver Mas não deu em nada A flor morena Já sumiu no alvorecer Começando o sabadão Pegando aquele clima legal César Conveniência O Eduardo tá na área Mas não deu em nada A flor morena Já sumiu no alvorecer Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou A sequência venenosa. A sequência venenosa. Hoje, o vibe do venenoso vai ser aqui. Aqui, aqui no César Conveniência. Todo sábado é o nosso encontro marcado aqui. E a família chegando junto. E a gente vai retornando. E aí, Dudu? Pensei que ficou no seu quarto. Pedaços do meu coração. Eu lembro que ele estava inteiro. Enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Sabadão, como é que é? Sei que ficou no seu quarto. Pedaços do meu coração. E aí, Plataforma, como é que é, meu irmão? E aí, Plataforma, como é que é, meu irmão? Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Vai! Tarde demais. Nossa amiga Natália. Também a Érica por ali. Supermercado Cidade é o nome da emoção. Tarde demais. É, Dudu? Você já perdeu meu carinho. Oi! Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Ei, Luiz! Você já perdeu meu carinho. E aí, Luiz, ele arrita, minha irmã. Pra te dizer que é tarde demais. Uma forra, né? Carlinha da Mica também tá na... O que vou fazer Se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração Ficar louco por você Aumentando ainda Como é que é, bebê? A tentação É todo aquele clima aqui É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Passeiro Elton também Passeiro Elton também da classe motorizada Do aeroporto Meu menino O Charlie Taquesista, meu irmão Mergulhar de cabeça Um abraço Um abraço Um abraço E tudo Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Parceiro Patrick Sabor paraense É o nome da emoção A melhor comida típica Da Praça São Sebastião A gente bora É dando o que se recebe, né? Problema sem solução Tudo é loucura Tu já sabe que eu gosto Daquele arroz com galinha gelado Com o coração Já faz muito tempo Que ela partiu Nem me avisou Por que tinha que ir Eu fiquei tão triste Quase que morri Foi difícil Eu confesso Não esqueci Ontem ao ouvir Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era seu amor Meu parceiro Maico Buraninho Tudo é loucura Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção E a sequência Que o Elton dá valor Se você gosta Parar com essa vida louca E arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Eu te encontro Em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Como é que é? Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que marca Eu preciso de você Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero sempre Iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero sempre Iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Nosso sabadão Na manha Júnior Plataforma E a risoleira Minha irmã Aquele palio Pancadão Tu é dor Eu te encontro Em meu caminho Numa noite de luar E quem é o CD Que rola lá De quem é? Acendendo o sol da noite DJ Eduardo E eu querendo Te amar Vizinhança Tá puta lá Pela luz da madrugada Galera da sua benedicta aí Um grande abraço De Eduardo A saudade É dor Que vai Obrigado pelo carinho Eu preciso Vocês que escutam O CD do Eduardo aí Através do palio Pancadão Um grande abraço De Eduardo Teu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Teu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Dá-lhe mais uma aí Dudu Como anjo Você apareceu Na minha vida Aqui Como anjo Pleto de ternura E de paixão Oh, 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 oh Como anjo Encanto e sedução Doce aventura Hum, que loucura Você desabrou chanto No meu coração Linda menina Com o olhar Inocente Malícia Desejo E tentação Que me cobre De amor E carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer Alô, meu anjo Ai, 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 ai Anjo A luz do sol Tá me acolhando Não vai embora Estou Minha amiga Erika Por ali E aí, Natália Corta logo Esse queijo aí Corta Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir Meus olhos Quero seguir Viver num sonho De sermos Só Você e eu Eu quero pegar o sol Com a mão Eu quero tomar banho De cachoeira Eu quero andar Pelos campos E não temer a ninguém Somente a Deus Eu quero vibrar De alegria Com a felicidade De alguém Eu quero pedir Aos amigos Que não façam O mal A ninguém E aí, Elton Eu quero viver A natureza É, Du Eu quero que você Viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Bora, Patrick Eu quero ouvir O canto dos pássaros Voando livre Além do infinito Eu quero ver o mundo Cantando Um canto de paz Eu quero pegar o sol Com a mão Eu quero tomar banho De cachoeira Eu quero andar Pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar De alegria Com a felicidade De alguém Eu quero pedir Aos amigos Que não façam O mal A ninguém Como é que é? Eu quero viver A natureza E quero que você Viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto E os pássaros Voando livre Me dá seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Pro mancha louca Que faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Me cansa de gozo Dos seus ações Entregar meu corpo Fazer o que você quer Pra recordar Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor por você Sonhando de eu te amar Me dá seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Eu quero ouvir o canto Uma ansia louca Que faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Me cansa de gozo Dos seus ações Entregar meu corpo Fazer o que você quer Como é que é? É o DJ Eduardo e a sua sequência venenosa Venenosa Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso Que é tudo que eu quero e mais preciso Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando cada vez maior E você sorrindo diz Que a gente pode ainda fazer bem melhor Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe mais Como é que é, Dudu? Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Mas era o Ramon, rapaz Que é um tempinho Bora, Natália! Agriplosou Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe mais Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz Que eu nem sei de que esse amor Al di lá do bem mais precioso Ci sei tu Al di lá do sonho mais ambitioso Ci sei tu Al di lá das coisas mais bonitas Al di lá das estrelas Ci sei tu Al di lá das estrelas Ci sei tu Per me, per me Soltanto per me Al di lá do mar Do mar mais profundo Ci sei tu Al di lá das inimigas do mundo Ci sei tu Al di lá das voltas infinitas Ver mesmo que對啊 Al di lá das da vida Ci sei tu Al di lá das Ci sei tu Pr me Al di lá das Al di lá das La... 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 Lola... A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro Seu rosto, mas quando bate a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente E você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite a solidão que vem Plataforma e a Rizoleig, sempre no apoio Eduardo, obrigado É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição Como é que é? É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu posso dizer, por seus olhos Que você, brother, já está chorando por sempre Eita, Dudu! Como é que é? Em estrelas, no céu Não me dá nada para você Vira o meu mundo Eu não quero falar sobre isso Como você rompe meu coração No, no, no If I stay just a little bit longer If I stay want to instead To my heart Oh, my heart DJ Eduardo My heart Oh, my heart Pra você relembrar tudo aqui DJ Eduardo Eu jurei o amor De verdade Te amar para sempre Te esquecer Impossível demais Não dá pra esconder Parcero Luiz e a Rita também Estão na área Nos teus olhos Carli Taquicito, Elton Sonhava Ter o pão do sol Receba Mas você fingiu Foi longe demais Baby Me fez perder a cabeça Teu amor Eu quero ser o seu nem sol macio Eu quero te aquecer no vento frio Como é que é E com você também quero alegria Olha só Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você E aí? Baby Obrigado, Maicon, Dona Cláudia Só valeu Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Como é que é, Dudu? Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda É, Dudu? É, Dudu? É, Dudu? É, Dudu? É, Dudu? Relembra tudo aí Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distancia Vim de plataforma Na batalha Travado E a galera da passagem É só um benedito, meu irmão Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que eu beijava você Como é que é Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim como Assim Assim como Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Ou invade Ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais em mim E aí, Sarinha? Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Pra ser melhor assim Como é que é? Mas isso vai passar Vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto Tudo que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não festa Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida Vem me deixe em paz Não me procure mais Manda 007 Oraquino Como é que é? Por que? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já está cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Bora Ramon Como é que é, meu irmão? E aí? Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha E aí? Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Cunha o Plataforma da Valor Ele a resolveu Vem Relembra tudo aí Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu te amo e 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 eu te amo Luiz Jairi Vou te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Nossos sonhos de ilusão Uhul! Meus carinhos Meus carinhos Corpo e beijos Eram seus Diga-me JT Menor E se você Me ama A mim Quando a saudade A saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar com você Todo instante Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Como é que é, Dudu? Que eu sou de você Parceiro Elton também Da classe motorizada do aeroporto Bora, Elton! Ele, meu maninho, Charles Como é que é? Oi! Passou o dia e a noite Vem me apavorar Por hoje é só, né, Ramon? Não? Meu Deus do céu! Me atormentar Quero saber qual é o tamanho Dessa dívida Aí tu leva o João pra tua casa Aí tu leva o João pra tua casa Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor é traição e deu Eu sempre, eu sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Ei! Ei! Tem veneno Do teu sorriso Eu até Fiquei confuso Com a história que contastei E foi tudo sem querer Como é que é, Dudu? Oi! Liguei, codorna tá na área Olha aquele ovo de codorna esperto Chega aí com o codorna É melhor comer três ovos de codorna Do que tomar uma piola azul E tanto tempo já me perdão Paz! O caminho da verdade até o imenso que é risco O caminho da verdade até o engano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto tempo já me perdeu Bora, Elton, bora pra cima, meu irmão Dança uma marcante aí Essa música aí eu danço bem agarrado Sonho até com você bem perto Mas eu não quero te achar Ouvir a voz do coração Não posso Meu nariz sangra O caminho da verdade até o imenso que é risco O caminho da verdade até o imenso que é risco O caminho da verdade até o engano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus O caminho da verdade até o imenso que é risco O caminho da verdade até o imenso que é risco Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho os brilhas foi que restou E amanhã Dudu, e amanhã Domingo Primeiro tempo, baile dos coroas Na casa de show Império Em frente ao Kalamazoo Segundo tempo, vou invadir o elo perdido Forrozão das amigas Até de manhã Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Mais uma pra você Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer One, two, three, vai! Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Pra cima, Elton! Eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Não é doido Tempo do quadro do sacramento Vai pra cima Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Vindo plataforma é risolêngue também, né? Não vamos apagar a chama da paixão Onde tudo começou O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu venho a ser que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez A eu com uma venenosa, minha irmã Venenosa E o Luiz oferecendo pra Rita, cara A voz do seu coração Então é doido Não vá sem me dizer Aí, Doquinha O que o meu coração quer ouvir Hoje completando 15 anos de muito amor Luiz e a Rita A solidão não vai ficar Muito amor Ai E também O que você vai voltar Vai Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes me beijar Não vou deixar de te amar No eterno lular Com você vou ficar Uhul Uhul Não vá sem me dizer Que esse amor é pra sempre Ou vale Eu só preciso ouvir Natália Érica De boa na lagoa Do seu coração Como é que é, Dudu? Não vá Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes me beijar Não vou deixar de te amar No eterno lular Com você vou ficar Não vá Não vá Sem me dizer Que esse amor é pra sempre Ou vale Nunca Eu só preciso ouvir A voz do seu coração Não vá 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 Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu Como é que é? Lembro que você me falava que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente meu coração não estava esperando Que um dia você Me disse a Deus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saberia te amar Pra sempre amar Você me perdeu Você me perdeu Alguém que pode amar Aí você vai saber Perdeu 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 Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu E aí Dudu Perdeu 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 E moça, quando você for até recibir, não esqueça das teiras e do chapéu, Pois as praias e o sol de recibir, são na terra um pedaço venenoso, Pois as praias e o sol de recibir, são na terra um pedaço venenoso, Mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife, além das praias e do sol, Existe toda uma cultura que ferve com o frevo, E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de mar virado, Existe todo um folclore esperando pra ser explorado, Existe um povo que recebe o visitante com os braços abertos, E o coração cheio de amor. Morrei de achar alguém que me dê amor, Que fale só de amor, Pra que eu possa pensar, Que a violência já não representa nada, Que a paz já foi encontrada, Que a guerra acabou, E que a gente já possa viver, E possa falar com um semelhante, Sem ter que morrer, Sem ter que matar, E crianças possam brincar, Sorrindo cantar, Soltar seu perfume de amor pelo ar. Há dois mil anos atrás, Tentou na terra um rapaz, Que só falava de amor, E o mataram, Mas o mataram fisicamente, Pois o seu espírito, Pois suas palavras, Estão mais vivas do que nunca, Já foi encontrada, Na voz de muitas pessoas, Que acreditam que o amor existe. E que a gente, Já possa viver, Já possa falar com um semelhante, Sem ter que morrer, Sem ter que matar, E crianças, Já possam brincar, Sorrindo cantar, Soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele é de voltar, Falando de amor, de amor, de amor. Eu hei de achar alguém que fale somente de amor. Dá-lhe mais uma aí, Eldon! Sozinho vou, cantando, E a vida, cara! A vida, me ensinando, A vida é uma escola! São tantas coisas que acontecem, Velhos problemas me aparecem, E eu não posso fugir. Essa sequência vai pro Elton, meu parceiro, hein? Nos verdes campos que andei, Fui procurar, só encontrei, Maior razão pra te amar. DJ Eduardo Saudade! De tudo isso, o meu proveito, Foi aumentar o amor no peito, Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, Desculpe o meu jeito rude, Logo você que não merecia. E hoje volto entristecido, Pelo caminho percorrido, Como fez falta sua mão. Como é que é, Dudu? Em cada noite mal dormida, A sua ausência era sentida, Pelo meu corpo sem razão. E aquele caqueado, E aquele caqueado, Ramon? DJ Eduardo, DJ Eduardo, Tocando a sequência venenosa, Que conquistou você. DJ Eduardo. De tudo isso, o meu proveito, Foi aumentar o amor no peito, Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, Desculpe o meu jeito rude, Logo você que não merecia. E hoje volto entristecido, Pelo caminho percorrido, Como fez falta sua mão. Como é que é, Dudu? Pensando bem, Eu gosto mesmo de você. Pensando bem quero dizer, Que amo ter te conhecido. Nada melhor. Nada melhor, Que eu deixar você saber, Pois é tão triste esconder, Pois é tão triste esconder, O sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, Falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar, Que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, Só que não sei mais se assim vai ser, Sempre te contei segredos meus, Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, Me diz agora o que que a gente faz, Pode dizer sim ou dizer não, Ser só seu amigo não dá mais. Sabadão! César Convenience, hein? Só na mão! Nada melhor, Que eu deixar você saber, Pois é tão triste esconder, O sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, Falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar, Que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, Só que não sei mais se assim vai ser, Sempre te contei segredos meus, Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, Me diz agora o que que a gente faz, Pode dizer sim ou dizer não, Ser só seu amigo não dá mais, Sempre fui um grande amigo seu, Só que não sei mais se assim vai ser, Sempre te contei segredos meus, Minha meia senhorita, Eu nunca pude lhe dizer, Você jamais me perguntou, De onde venho e pra onde vou? De onde venho, não importa, pois já passou. Como é que é Dudu? O que importa é saber, Pra onde vou? Vai! Minha meia senhorita, Minha meia senhorita, No canto da serra, Será nosso amigo, Traz o que é seu, E vem correndo, Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, E se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que entra as noites de lua, Tem uma varanda que é minha e que é sua, Vem morar comigo, Meiga senhorita, Vem morar comigo. DJ Eduardo Saudade, Derramando um mar de saudade. DJ Eduardo, DJ Eduardo, DJ Eduardo, Alô! DJ Eduardo! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, E se for preciso a gente aumenta depois. Oi! Tem um violão que é pras noites de lua, Tem uma varanda que é minha e que é sua, Vem morar comigo, Meiga senhorita, Vem morar comigo, Vem morar comigo. Sozinho no quarto, E lá fora a chuva que cai, Eu fico pensando, Nos momentos que não voltam mais, No peito um sufoco, O amor precisando sair, Nas mãos um nervoso, E o choro querendo explodir. Como é que é Dudu? Por isso eu lhe peço que venha de prensa, Me aperte, me abraça e não vai me deixar, Lá fora é tão frio e é triste a noite, Aqui eu não posso sem você ficar, Uhul! Oi! Eu fico pensando nas coisas passadas, Nos poucos caminhos que tive que andar, Na triste saudade que fere e mata, Aquele abraço que eu não pude dar. É o DJ Eduardo e a sua sequência venenosa. E nos traveseiros, Seu perfume gostoso ainda sinto, E na camiseira, Sua foto torriu um pouco de mar, As lágrimas nascem, Sem que eu possa ao menos evitar, Eu rolo na cama, Sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha de pressa, Me aperte, me abraça e não vai me deixar, Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que pere e mata Naquele abraço que eu não pude dar É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sem ti Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter seu amor Oh darling, querida, te quero Oh darling, querida, te amo É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sem ti E aí Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter seu amor Oh darling, querida, te quero Oh darling, querida, te amo Peço em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Relembra tudo aí Aja de coração Pra suportar tanta dor Como é que é? Provocada por paixão Provocada por paixão Peço em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Relembra tudo aí Sou o ovalho no teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor Ah, como penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Aja de coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Por você Meu parceiro O Elton também Tá na área Peço em você Meu menino O Charles Tá que cinta Toda hora Oi Porque sem razão Pra sempre O show Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Como é que é? Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Venha o Plataforma Riso Por isso eu penso Desse jeito Você vai mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar Deixe eu te gamar Só um pouquinho Sou um gato Por carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Que no bilu O papo Quebra esse gelo Aristocrata Venha me adorar Ser minha carta Em cima do telhado Embaixo dos dolar Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Como é que é? Me am Me am Me am Não atrapalhe agora Me am Me am Me am Que eu estou Estamorando Em meu quintal E o nosso sabadão Aqui no Sérgio Aqui no Sérgio A conveni Deixe eu te gamar Só um pouquinho Sou um pouquinho Sou um gato Sou um gato Por carinho Carente de amor É como eu estou Luiz e a Rita Venha me fazer Bilu 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 Por favor Ao lado Quebra esse gelo Falo pra Rita Venha me adorar Ser minha carta Em cima do telhado E lá no telegrafo Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Roda tu e o Ramon Me am Me am Me am Me am Não atrapalhe agora Vem dançar Vem recortar Como